e fala pessoal da rotanha aventura olha nós aqui mais uma vez gente sempre trazendo novidade para você que faz parte aqui do nosso canal se você não for inscrito já vá se inscrevendo aqui embaixo gente deixa aquele super like operacional para não perder nenhum dos nossos vídeos nenhum dos nossos conteúdos gente né nós separamos hoje para você esse produto aqui ó é o coldly da raper é o coldly ostensivo da raper para pistola né ele é o modelo universal acompanha uma chave para você ajustar ele também ele tem esse suportezinho aqui que ele trava a pistola na hora que você coloca né gente muito bacana fabricado em polímero né de alta qualidade polímero com plástico né muito bom então mesmo esse coldly né e ó você pode estar usando ele né no seu cinto tático ou então junto com o seu cinto de passeio também você pode usar ele gente né é ideal para caques né para policial civil policial militar segurança de banco de evento né gente um coldly indispensável né na sua função na sua área militar militar gente show de bola né suportezinho aqui ó para você ter o saque não é preciso ele trava quando você coloca e aí a arma fica presa gente esse coldly show de bola da marca raper né se você gostou e curtiu esse vídeo já vai deixando seu like aí embaixo gente né o seu like operacional comenta o que é que que você achou desse vídeo e pode deixar sugestões de novos vídeos também gente né quer adquirir um coldly bom e de qualidade o coldly da marca raper gente né show de bola valeu que eu já vai fazer um pouco rápido e aí e aí e aí e aí Obrigado.